Secretário, o que que explica esse aumento tão grande nos últimos quatro anos no número de pedidos e de aceitos de refugiados no Brasil? Fundamentalmente o Brasil está sendo visto como um país que tem capacidade de dar proteção aos direitos humanos das pessoas. Eles enxergam aqui uma fortaleza nas nossas instituições e uma resposta de solidariedade não apenas do Estado, mas também do povo brasileiro, que tem uma tradição de receptividade e tem uma tradição de acolhimento. Mas quais são os critérios para se conceder esse pedido? Mudou alguma coisa? Os critérios têm sido os mesmos, toda e qualquer pessoa, com fundado temor de perseguição, seja por motivos de raça, religião, orientação política, orientação sexual, ou submetida a graves e generalizadas violações aos direitos humanos, elas têm o direito de serem protegidas por algum Estado. E nós temos, portanto, afirmado essa perspectiva de que todos têm direito de terem a sua vida protegida independentemente de onde elas estejam. No passado, fomos nós, brasileiros, num ambiente de ditadura militar, que tivemos que recorrer a outras nações para proteger a vida dos nossos concidadãos. E agora, em virtude de grandes conflitos internacionais, algumas pessoas têm buscado o nosso país para que elas possam ter as suas vidas protegidas. É chegado o momento de nós expressarmos essa retribuição. E é chegado o momento de nós mostrarmos que, aqui no Brasil, as pessoas têm condição de constituir um novo projeto de vida e o Estado brasileiro tem as suas correspondentes obrigações e responsabilidades de dar a prestação de um serviço público de atendimento condizente à dignidade de todos eles. E o Estado tem estrutura para atender essas pessoas? Essa nova realidade tem imposto ao Brasil a necessidade de nós modificarmos as nossas estruturas internas. Primeiro, mudar a nossa legislação, que está muito desatualizada e não é mais condizente com os principais desafios internacionais. O Brasil não está isolado dos grandes conflitos internacionais e precisa atualizar a sua lei migratória. Em segundo lugar, a criação de estruturas de atendimento, como nós temos feito hoje, com parcerias com o governo do Acre, com parcerias com o governo de São Paulo, agora com o governo do Estado do Rio de Janeiro, numa primeira etapa gradativa de implementação da oferta desses serviços de atendimento e integração social. Eu queria que você explicasse essa mudança do perfil do refugiado no Brasil. Hoje são sírios, já foram os colombianos, há muitos libaneses também. O que levou a isso, secretário? Historicamente, os refugiados que vinham para o Brasil tinham nacionalidade latino-americana. Porém, desde 2009, nós assinamos um acordo de residência do Mercosul, que hoje não obstaculiza a entrada desses outros nacionais no nosso Brasil, lhes concedendo um vício temporário por até dois anos. E, portanto, eles não precisam mais pedir refúgio para a sua entrada. A não ser que estejam em efetiva situação de perseguição e assim o desejam. Agora, o perfil mudou. Nós estamos tendo a entrada de nacionalidades de outros continentes, mais especificamente da África, da Ásia e do Oriente Médio, que são as regiões hoje onde estão instalados os principais conflitos internacionais. Especificamente em relação à Síria. O que mudou, exatamente, em relação à Síria, o que mudou na lei brasileira? Em relação ao Sírio, o Brasil adotou uma posição de respeito profundo e de expressão de acolhimento. Nós modificamos a nossa resolução para facilitar a obtenção do visto de turista para essas pessoas que estão vivendo uma situação de generalizada violação aos seus direitos no Oriente Médio, para que elas pudessem vir residir no país. E, ao mesmo tempo, isso fez com que elevasse o número de sírios considerados aptos e refugiados dentro do Brasil. E, ao mesmo tempo, nós contamos com uma solidariedade muito forte e apoio da comunidade brasileira sírio-libanesa, que tem nos ajudado nos processos de empregabilidade, de inserção comunitária e de apoio, às vezes até mesmo psicológico, a essas pessoas dentro do nosso território nacional. Isso, evidentemente, tem ocorrido porque, historicamente, nós temos uma relação muito estreita e de proximidade com a Síria e com o Líbano. Sobre a declaração do Brasil que vai ser assinada no mês que vem, secretário, queria que o senhor ressaltasse também mais uma vez aqui a questão dos haitianos não são refugiados. Eles, em algum momento, serão considerados refugiados pelo governo brasileiro ou não? E o que pode mudar nessa situação de catástrofes naturais na declaração aqui dos países do continente? Em virtude dos trabalhos que o Brasil tem feito e da solidariedade que nós assumimos em matéria de refúgio, nós somos escolhidos para sediar esse importante evento que acontecerá em dezembro aqui, uma reunião entre todos os países da América Latina e do Caribe, visando a construção de uma nova declaração e de um novo plano de ação que orientará, de forma cooperada entre os nossos países, um conjunto de iniciativas para que a gente responda de forma unificada esses novos desafios. E também atenda essas principais crises humanitárias do presente na nossa região, uma relacionada com os deslocamentos forçados de pessoas por causa do crime organizado transnacional, mais especificamente nos países do Triângulo Norte, em El Salvador, em Olduras e na Nicarágua, e, ao mesmo tempo, na Guatemala, e, ao mesmo tempo, as situações advindas de deslocamentos por desastres ambientais ou situações de violação de direitos humanos, como aconteceu com os haitianos. A declaração do Brasil, acolhida pelos outros países da América Latina e do Caribe, está prevendo, dentro do seu conteúdo, que todos os demais países utilizem como exemplo de solução desses casos a solução brasileira. A concessão de um visto humanitário, para que essas pessoas tenham as suas vidas protegidas, possam contribuir para o crescimento e o desenvolvimento das nossas nações e que a gente saiba aproveitar o máximo de potencialidade delas dentro do território brasileiro e fazer disso, evidentemente, mais uma etapa para que nós afirmemos a nossa visão de respeito à diversidade, à multiculturalidade de um país aberto e respeitoso aos direitos humanos. Nos últimos quatro anos, nós ampliamos o número de acordos internacionais de cooperação em matéria jurídica penal que o Brasil tem assinado. Isso tem nos permitido uma colaboração dos outros países no bloqueio de todos os recursos desviados e também na recuperação desses ativos para dentro do território brasileiro. Todas as grandes ações envolvendo corrupção no Brasil ou desvio de recursos públicos têm passado por um esforço do Estado brasileiro e do governo com os países de destino e depósito desses recursos para que nós possamos repatriá-los para dentro do território nacional. E temos obtido bastante êxito nessas tarefas. Em termos de tempo, quanto isso leva, geralmente? Trâmita-se aqui e lá fora também? Como é que isso acontece? Desde o bloqueio dos bens até a efetiva devolução para o país, nós temos aqui um tempo que demora e depende muito da tramitação do processo judicial. Esse bloqueio é autorizado pela Justiça, nós operacionalizamos ele com as autoridades dos outros países e a efetiva repatriação vai dependendo do trânsito em julgado dentro da ordem jurídica brasileira. Quando a ação é transitada em julgado, nós temos a autorização final para trazer de volta esses recursos que estavam até então bloqueados. Pode ser feito de alguma forma preventivamente? O que foi feito nesse caso específico da Lava Geral? O bloqueio de recursos, vamos ser mais direto, todo e qualquer pedido de bloqueio de recursos identificados como desviados dos cofres públicos brasileiros formulados pelo sistema de justiça são imediatamente feitos aos países de origem. E isso nos dá uma garantia de precaução para que eles não sejam movimentados até que nós terminemos a tramitação da ação judicial criminal dentro do território brasileiro e possamos recuperá-los devidamente para que eles possam ser aplicados para o seu destino certo que é os serviços públicos de melhoria da vida da população brasileira. Legenda Adriana Zanotto